Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai no céu, vai na terra, apanhe o seu coração. Vai no céu, vai na terra, apanhe o seu coração. Receber a sua flor, conta do amor. Receber a sua flor, conta do amor. Nosso agradecimento, a você que pela paz entrou. Nosso agradecimento, a você que pela paz entrou. Receber a sua flor, conta do amor. Receber a sua flor, conta do amor. Essa flor, essa flor, essa flor de caio lá do céu. Essa flor, essa flor, essa flor de caio lá do céu. Cata-téu Quero ouvir você agora. Quero ouvir você agora.